Volta, Júnior Bosco Rebella, no quarto bloco, com Nanaya de Sines. Nanaya, você estava falando que vocês fizeram uma sugestão de poder filmar e levar para a Link. Foi aprovado? Não, isso foi um dos aspectos. Nós fizemos uma série de sugestões, como a profissionalização da comissão que avalia os projetos. Ah, a comissão não é profissional? Não, eles devem ser profissionais nas suas áreas. Mas não recebe para isso? Não, não recebe para isso. O artista tem que trabalhar de graça? O avaliador tem que trabalhar de graça. Bacana, né? É a boa vontade da pessoa que se dispõe. O artista sempre tem que dar um jeitinho de fazer alguma coisa. Nós sugerimos que essa comissão fosse profissionalizada, que os pareceristas fossem comissionados para isso. E até que ela fosse formada, porque quando essa comissão, por exemplo, no Ministério da Cultura, você manda currículo e tal. E você pode ser do Brasil inteiro, numa época totalmente informatizada. É que fosse mais abrangente a captação desses profissionais. Uma dúvida, para se participar da LIM, que tem que ser de Sorocaba, o artista tem que residir na cidade. Sim, há algum tempo, dois anos. Falando já em leis de incentivo, como você vê a lei estadual, que é o PROAC, dentro do Estado de São Paulo, e a Ruanê, que abrange o Brasil? Você acredita nessas leis? Sim, só queria concluir um pouco, em relação ao que você falou, como ficou essa entrega que nós entregamos lá. Como comitante, com esse grupo de artistas que se reuniu e fez uma série de sugestões, outro grupo paralelo de artistas também se reuniu para fazer outras sugestões, porque, segundo eles, não concordavam com aquelas sugestões. Então, entraram, nós propusemos para eles nos reunirmos e fazermos um único bloco de sugestões que teria muito mais força politicamente do que dois grupos, já começava aí uma cisão entre a classe. Mas não teve jeito, foram esses dois grupos. E isso daí está no jurídico, a gente liga lá na prefeitura e a resposta é que está no jurídico, então não se tem nenhuma resposta em relação a essas sugestões. E aí vamos voltar na lei estadual e federal. Olha, todas as leis de incentivo são muito bem-vindas. E até uma obrigação do Estado está proporcionando isso, não fazendo arte, isso cabe ao artista, mas dando um suporte para isso, um incentivo, um apoio, porque o artista também, ele consegue outras fontes de renda fora, porque vai viver de projeto, vai viver de edital. Ninguém vive de edital, se você não sai para vender seu CD, suas fotos, o seu espetáculo, é bastante complicado para o artista. Mas eu acredito que elas funcionem muito bem, sempre críticas, porque a Rouanet deu dois milhões para um artista famosíssimo, para uma dupla sertaneja, e uma má distribuição desses incentivos. Mas na realidade não é a lei que dá, porque a lei, ela aprova, aí compete ao artista captar ou não. Sim. Ou ele tem um bom captador e um produtor, ou ele não vai captar. Sim. Já aconteceu. Aqui em Sorocaba mesmo, de pessoas receberem a Rouanet e não conseguirem captar nada. Então, não adianta. Por isso que eu digo que a Link é legal, bacana, porque realmente ela proporciona que você execute o seu projeto. Mas todas essas leis, elas só vêm a favorecer. Quando você fala, você falou que o artista tem que sair, vender seu CD, vender sua obra, enfim. Como que você vê hoje o artista que está fora da grande mídia? O que está também dentro da grande mídia também está... Mas como que você vê o artista que está fora da grande mídia? Como é que ele está fazendo para... Ah, ele tem que ser muito esperto. Ele tem que ter marketing, entendeu? Senão ele não consegue, cara, de jeito nenhum. Você vê mesmo o Plínio Marcos. Ele vendia os livros dele nos bares da vida de noite. Sendo o Plínio, sendo um diretor, um autor tão premiado, se você não correr atrás, não rola. Não rola. Então, muitas vezes, por exemplo, o artista agora, ele tem que se juntar com uma produtora que possa realmente desenvolver o trabalho dele. Fazer captação. Então, está tendo essa junção, os artistas ainda estão pensando... Porque tudo se profissionalizou. Sim. Ou ainda eles estão pensando, sozinho eu vou, eu consigo, eu faço, eu vendo, eu faço bilheteria, eu faço... Não. Tem alguns grupos que, sim, são bem independentes, são ilhas. Outros já estão buscando produtores artísticos para colocar no mercado o seu trabalho. E os coletivos, que estão se autoapoiando, tá? Existe uma troca para poder fazer os projetos. Em Sorocaba, esse movimento de coletivos, como que está? Tá, você tem, ou fora do eixo de São Paulo, que nós temos aqui, nós temos o coletivo C, que está aqui no Votorentim. Nós temos o Rasgada, coletivo, nós temos o Costura, coletivo. Então, são coletivos de teatro e de música que, sabe, eles se juntam num determinado projeto, uns apoiando os outros e conseguem realizações fantásticas, coisas maravilhosas. Eu não sei como eles conseguem. Por exemplo, o Rasgada vem banda da Rússia, banda dos Estados Unidos, bandas que vêm fazer uma turnê no Brasil, e o único lugar em que eles se apresentam fora do eixo, e de graça, é em Sorocaba, lá no Rasgada. É impressionante. Os meninos, acho que fizeram intercâmbio. Mas isso é aquela coisa, né? Penso eu. É alguém pensante que corre atrás. Eu acho que sim. Muitas vezes, aí é que está. É um grupo pensante. Mas não é um grupo pensante, Nanay. Veja se eu estou errado no que eu vou falar. O artista, o ator, o diretor, ele está preocupado em criar a obra. Se ele parar de criar para pensar numa estratégia, porque o ator, ou quem sabe mais, o diretor, se ele for a fundo, ele monta uma estratégia. Só que daí ele começa a ser maqueteiro, porque aí ele vai só fazer isso. Porque o diretor, ele navega, ele mergulha no trabalho. Então, ele só vai fazer isso. E aí é que eu falo, esses coletivos eu acho que dão certo, porque enquanto um está pensando a parte artística, o outro está mergulhando na criação, fazendo esse marketing, indo atrás, ligando pela internet, enfim. Não fica, porque teve um tempo que ficava muito na mão do diretor. O grupo era o reflexo daquele diretor. Hoje, o trabalho é o reflexo do diretor, mas o trabalho é o reflexo do coletivo, ou não? Eu sei, porque eles trabalham num processo colaborativo. Então, quer dizer, não existe mais, eu não vejo mais aquela figura, figura onipresente, onipotente do diretor. Claro que se você, falando, por exemplo, em termos de um espetáculo de palco, esse olhar de fora, esse olhar que seria o olhar do público, ele é necessário, esteticamente, artisticamente falando. Mas essa figura desse diretor, ele não é mais, digamos, o dono do grupo. O que você falou, a coisa não gira mais em torno da pessoa dele, sim de um trabalho, de uma proposta. E funciona muito bem. Como eles trabalham em forma colaborativa, talvez não tenha nem muito definido, você faz isso, você faz aquilo. É uma coisa que vai acontecendo, todo mundo muito envolvido no processo. Eu acho que cabe a cada grupo como é feita a sua administração. Mas eles funcionam, eles produzem, eles são maravilhosos. Mas você não me respondeu uma questão. Como que está o artista sorocabano dentro de todo esse cenário? Em Sorocaba, você diz? Sorocaba, região. Sim. O pessoal da música, por exemplo, do rock, porque também é segmentado, tem os sertanejos, os do samba. Mas eu vejo muito o pessoal, rock, blues, reggae, há uma troca muito grande entre eles. Você vai no Face, você vê muito carinho, uns assistindo o show dos outros. No teatro eu também vejo isso, quer dizer... Na música eu vejo isso. No teatro eu vejo isso. Quando eu comecei na música, parece que só tinha na música. Mas vê mesmo isso? Eu vi agora, por exemplo, na Grande Hotel, teve um projeto lá, que foram quatro oficinas. Cada diretor fez uma dessas oficinas e apresentou um trabalho, um resultado final. Agora, semana passada, e estava lotada aquela rua. Então, você vê que há um interesse, sim, vê o trabalho. Nem que seja para falar mal, mas há essa participação. Eu vejo, sim. Eu vejo. Então, podemos entender que está se abrindo o mercado, a maneira de visualizar o trabalho do outro está ficando mais coerente. Sim. Há um interesse. Eu acho que isso é fundamental. Eu quero ver o que você está fazendo. Eu não vou só ficar com o meu trabalho voltado para o meu próprio umbigo. Eu quero realmente saber o que está acontecendo na cidade, o que o outro está fazendo. Eu sinto isso, principalmente nesses grupos mais jovens, que há esse interesse. Para a gente chegar a uma conclusão. Existe a Associação de Teatro Sorocabana. É isso? Ela existe ainda? Ela existe ainda. Ela existe, mas ela agora é diferente, porque quando eu assumi, ninguém pagava a mensalidade. Então, eu considerei todos os artistas associados. E fiz um trabalho voltado para esse coletivo. E agora, me parece que ela se fechou e só quem é associado, que participa das decisões, dos projetos, dos verbos que eles, porventura, possam ter. Então, ficou bem restrito. Mas eram nativos que o Tom Barros, da ETAQ, que era o presidente... Quando fundou, né? Isso na fundação. Isso agora. Eu passei... É, eles voltaram. Eles voltaram a pegar a gestão. Depois que deu o meu tempo lá, eles é que voltaram, retomaram. O Tom Barros, que era o diretor da ETAQ, a escola de teatro que fechou, o presidente, e o Flávio Mello do Nativos, o vice-presidente. Mas eu não tenho ouvido falar mais na TS. E como o que ele me falou foi isso, que ia ser voltado só para os associados, e não houve nenhuma campanha que eu soubesse, ninguém me convidou para ser sócia. Só existe uma associação de teatro em Sorocaba. Sim. Que é essa. Que é essa. Que a gente tem conhecimento, né? É. Pode existir... Não, eu acredito que possa existir outra, sim, né? Porque tem vantagens de ter uma associação, né? Você pode participar de editais, receber verbas federais, né? De repente você tem uma associação, eu não sei, entendeu? Pode ter sim, claro. Por que não? Estivemos aqui com Nanaya de Simas, revelando um pouco sobre a vida de teatro, sobre seus trabalhos, sobre sua gestão. Ela que é uma mulher de teatro, uma gestora cultural, né? Que se empenha e tem uma luta árdua pela classe, revelando tudo e promete voltar para revelar muito mais. Ai, vou contar os meus segredos para você da próxima vez. Nanaya, foi um prazer receber você aqui. O prazer foi todo meu, viu? Obrigada pelo carinho. Ah, obrigada para toda a equipe também que participa. Você, você... Obrigado. Muito bom. Programa Júnior Mosco revela. Oferecimento Trajeto Turismo Obrigado. 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 Obrigado.